Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de SnowRun e agora com a atualização da comunidade do mês de agosto já aparecendo aí na tela pra vocês. Mas antes de eu começar a ler e traduzir, eu gostaria de agradecer a todo mundo que apoiou, assistiu, comentou, deu like no vídeo anterior. O meu muito obrigado, tava no meio de uma mudança e não deu pra eu interagir muito nos comentários com vocês, mas mesmo assim fica aqui o meu muito obrigado. E é claro que a gente ficou ansioso pra saber se todas aquelas informações que eu compartilhei e que entre aspas foram vazadas lá na sexta-feira vão se confirmar. Então vem aqui nessa atualização da comunidade que tem algumas coisinhas extras que já caíram hoje e eu vou compartilhá-la com vocês, beleza? Então quem fez o update da atualização da comunidade do mês de agosto dessa vez foi a Rickette. Então vamos aqui direto ao assunto. Ela falou que Hello Runners, agosto está quase acabando e isso significa que a gente devagarzinho tá indo aí para o fim do verão aqui na América do Norte, beleza? Aí no Brasil tá no inverno, então ela falou aqui o seguinte, mas isso também significa que está na hora da nossa mensal atualização da comunidade e vamos ver o que que está acontecendo aqui nos backstages de SnowRunner, beleza? Uma foto bem genérica aqui que não tem nada a ver com a fase 8, mas mais aqui para baixo a gente vai ter uma fotinha, beleza? Então ela falou aqui, é mais informações a respeito da fase 8, vai estar nesse parágrafo aqui então. A fase 8 se chamará a Grande Colheita e ela terá esse nome por uma razão. Você descobrirá quatro novos massivos mapas de verão. Mapas de verão em SnowRunner, eu entendo que eles são mapas parecidos em termos de atmosfera e ambientação com o Taimi e o Wisconsin. O Wisconsin tem um pouquinho mais de chuva, mas Michigan, se veio à sua cabeça, ou a região Dom, são mapas baseados na estação do ano de outono, não de verão, beleza? Mas independente disso, isso significa que não teremos neve e será numa região totalmente nova, nunca explorada na franquia de SnowRunner, tá? Então fica aí a dúvida se realmente esses quatro novos mapas serão baseados em uma localidade na Rússia ou na Ucrânia, enfim. Vamos esperar amanhã para a gente saber o que que vai acontecer. E ela falou aqui, ó, a parte do nome de Grande significa para a, né, a grande, essas quatro grandes mapas e região e também será sobre a parte de colheita. E a nossa tarefa será restaurar, né, torres elétricas de suplemento para a região. E a gente vai ter que limpar e fertilizar campos e, finalmente, a gente vai aí colher todos os frutos desse trabalho. Então, essa partezinha aqui eu achei muito interessante e fiquem aí que vai ter print screen agora na tela aí para vocês, porque está dizendo aqui limpar e fertilizar campos. Bom, vendo esses prints screen que eu estou colocando aí na tela para vocês, parece que vamos ter uma nova mecânica e não vamos somente entregar cargas. Parece que a gente vai ter que mexer alguma coisa com a terra ali, né, e realmente deve ter alguma tarefa, algum contrato onde a gente tem que preparar um pouquinho do terreno e depois vir com algum caminhão para jogar alguma coisa ali. Mas isso tudo a gente vai descobrir amanhã, beleza? Então, seguindo aqui, ela falou que a grande colheita, de fato, será focada na questão do farm, né, na questão de plantação e agricultura. E a gente vai ter aí, para ajudar a completar as nossas tarefas, três novos veículos ao nosso dispor. O primeiro dele é a Kirovet K700, lá de Mud Run, está agora oficialmente voltando aqui para a Snow Run. Então, está falando aqui que é um trator de quatro rodas com uma potência impressionante para o seu tamanho e realmente é isso mesmo, beleza? E também a gente vai ter aqui uma versão moderna dessa Kirovet K700, ela vai se chamar a K7M, tá? Todos esses são tratores reais. Eu coloquei um monte de print screen aí na tela para vocês terem uma noção. E um terceiro caminhão está chegando, na verdade, o primeiro caminhão, né, diria-se sim, o terceiro veículo, que vai ser o Step 39331 Pike. Também vou colocar a foto dele aí na tela agora para vocês, da versão dele em vida real, beleza? Então, está aí essas informações a respeito da fase 8, a única informação relevante nova, de acordo com aquilo que a gente já comentou em vídeos anteriores, me parecem ser essa mecânica aqui de realmente a gente ter que fazer algum trabalho ali, algum manuseio com o terreno, tá? Para a gente limpar e fertilizar o terreno, beleza? Então, amanhã a gente vai descobrir isso no PTS, eles deram um pouquinho aqui do parecer a respeito dos mods no Nintendo Switch, tá? Então, eles estão falando aqui que como eles prometeram no início do ano, eles estão trabalhando em adicionar mods no Nintendo Switch, e aí os jogadores podem ter aí, né, toda aquela questão de conteúdo muito bem criado pela própria comunidade, não importa qual plataforma, tá? Então, eles falaram que eles inicialmente queriam lançar o mods no Nintendo Switch na fase 7, mas eles estão falando aqui que devido a vários problemas técnicos, eles tiveram que atrasar essa previsão, beleza? Então, eles não conseguem dar uma data precisa, né, de quando vai ter aí esse lançamento de mods para o Nintendo Switch, mas eles estão dando uma esperança aqui, eles estão dizendo que eles conseguiram terem grandes passos lá junto com a Nintendo em aprovar a tecnologia de mods para eles, e eles conseguem falar aqui com segurança e dar uma estimativa que os mods para o Nintendo Switch estarão disponíveis antes do final do ano, tá? Antes do final do ano ainda é um pouquinho longe, eles falaram que eles pedem desculpas pelo delay, né, mas eles estão agradecendo a paciência aí também e obrigado a todos aí do Nintendo Switch por entender essa situação, tá? Isso aqui, um dos líderes do desenvolvimento falou que realmente eles estavam tendo muito trabalho junto à Nintendo em aprovar essa tecnologia de mods deles no Nintendo Switch, beleza? Então, é mais uma coisa da Nintendo lá e a Saber que está atrapalhando esse processo. As outras plataformas a gente já sabe que está ok, eles falaram aqui que isso é tudo que a gente pode esperar, né, por essa atualização da comunidade, eles não conseguem revelar quando é que ela vai ser lançada para todas as plataformas, né, e eles pedem aqui para a gente ficar atento às redes sociais deles, para a gente saber tudo o que vai acontecer, tá? Então, eles colocaram essa foto bem genérica aqui, mas se tem alguém aí curioso para saber como é que vai ser, tá aqui essa foto que foi compartilhada numa rede social russa, se eu não me engano, então a gente consegue ver aqui a K700, que já foi confirmado que ela vai poder ter cores diferentes além da amarela, a gente consegue ver aqui também o K7M, né, e aqui o Step que vai ajudar, são os três veículos novos que estão chegando aqui para a SnowRunner, beleza? Essa foto foi compartilhada lá numa rede social russa, beleza, pessoal? Bom, confirmou-se algumas informações que a gente já tinha falado, a parte que eu destaco é essa mecânica aqui, né, e posso colocar mais uma vez fotos que foram compartilhadas dessa mecânica da gente ter que limpar o terreno, né, e fertilizar, então vamos ver como é que vai ser, né, porque parece que essa K700 e essa K7M vai ter aí novos implementos para a gente fazer essa mecânica acontecer e SnowRunner, beleza, pessoal? Bom, eu estou muito animado para testar aí essa nova fase 8 amanhã com vocês aqui em live stream, né, no PTS, eu vou botar uma foto aí para vocês verem agora que eu estou gravando esse vídeo no meu setup aqui improvisado, mas hoje, se Deus quiser, a minha mesa vai chegar e eu vou estar pronto para fazer aquela live stream para vocês amanhã para a gente conferir todo esse conteúdo da fase 8 de SnowRunner, que com certeza está prometendo ser um dos melhores até o momento, beleza, pessoal? Bom, é isso pelo vídeo de hoje, muito obrigado para você que ficou assistindo esse vídeo até agora, se eu ajudei com as informações e se vocês estão gostando, deixe um like, coloquem aí nos comentários quais são as suas expectativas para essa fase 8 de SnowRunner, e eu vejo todos vocês amanhã, tá? Daqui a pouquinho, mais para o final do dia, eu vou colocar aqui qual vai ser o horário da live stream, mas eu vou esperar a galera chegar do trabalho aí para a gente conferir todo esse conteúdo junto, beleza, pessoal? Bom, muito obrigado, se você chegou até agora, se inscreva no canal, deixe um like, compartilhe esse vídeo com os seus amigos que gostam de SnowRunner, valeu? Até amanhã, forte abraço, fui! Tchau, 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 tchau!